Para a memória no curto prazo, você precisa do bom funcionamento da acetilcolina, que é uma das duas melhores colinas que são absorvidas pelo cérebro. São a alfa-GPC, a alfa-GPC é a mais bem absorvida, e a CDP-colina. Além desse funcionamento da colina, nós temos os fitoterápicos, como a Uperzina A, como o Ginkgo Biloba e como a Bacopa Moniere, que melhoram o funcionamento da acetilcolina. Os fitoterápicos podem te ajudar na hora de estudo. O mais básico existente é a combinação de L-teamina com cafeína, que pode ser manipulada. Eu desenvolvi para a Floravita um suplemento para a memória, chamado Memory Health, que tem a Copa Moniere, tem a alfa-GPC e tem a fosfato de ulcerina. É o melhor suplemento para a memória, com certeza, no mercado hoje.